Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemunhando, e hoje eu vim falar com vocês sobre o livro O Acerto de Contas de Uma Mãe, da Sue Klebold, pela Veros Editora. Sejam bem-vindos ao último dia de VIPs. Hoje vai ter sorteio no final do vídeo, então fique ligado. E hoje eu queria muito falar com vocês sobre esse livro chamado O Acerto de Contas de Uma Mãe, o subtítulo é A Vida Após a Tragédia de Columbine, quem escreveu esse livro foi a Sue Klebold. Eu pedi esse livro para o Grupo Editorial Record, com o qual eu tenho parceria. Eu fiz um vídeo falando sobre a parceria agora nos VIPs, vou deixar aí para vocês linkado na descrição do vídeo, explicando como é que funciona essa parceria. E eu esqueci de dizer uma coisa, mas eu digo agora, como a parceria do Grupo Editorial Record é com o blog Redemunhando, eu só trago aqui para o canal os livros que eu, assim, amo. E esse foi um deles. Vocês sabem o que foi a tragédia de Columbine? Columbine era uma escola de ensino médio nos Estados Unidos. E no dia 20 de abril de 1999, dois estudantes entraram na escola com bombas e armas e começaram a atirar em outros alunos e professores e funcionários. E foi um grande massacre. Eles mataram 12 estudantes, um professor e feriram mais dezenas de pessoas. Se não me engano, foram 24 que ficaram feridas e depois se mataram. Os atiradores se chamavam Eric Harris e Dylan Klebold. E o livro foi escrito pela mãe do Dylan, é a Sue Klebold. Antes de tudo, eu já queria dizer para vocês que é um livro fortíssimo. A temática, obviamente, já é pesada. A tragédia de Columbine, eu acho que mexe com os nossos instintos. Como é que adolescentes chegam ao ponto de cometer uma violência desse tamanho, uma atrocidade, de uma crueldade tão intensa. E segundo, ele é escrito pela mãe do atirador. Ela não é a mãe de qualquer vítima, ela é a mãe de uma vítima e do agressor. Esse livro é uma tentativa da Sue de entender ou de colocar no lugar os seus pensamentos a respeito do seu filho e do porquê ele fez isso. Primeiro, eu quero começar falando da introdução, que foi escrita pelo Andrew Solomon. É o cara que escreveu O Demônio do Meio Dia sobre depressão. Ele estuda muito essas doenças da mente ou do cérebro, como a Sue gosta de chamar, esses distúrbios do cérebro. E eu amei a maneira que ele escreve. Eu quero ler tudo que o Andrew Solomon escreveu. Depois de ler apenas a introdução, que é muito pequena. Mas eu acho que o cara é muito lúcido. Nessa introdução, o Solomon diz que a tendência da sociedade é culpar a família por alguma tragédia que um filho tenha provocado ou sei lá. Então, nesse caso, o Dylan entrou na escola, atirou em todo mundo. E o nosso primeiro pensamento, o mais comum, é pensar. Gente, a família desse cara devia ser muito disfuncional. A mãe era uma tapada que não percebeu nada do que tinha acontecido. Tem que ser responsabilizada, enfim. E ele já começa relativizando um pouco isso. Ele não diz, obviamente, que a família não é culpada de maneira nenhuma. É óbvio que existem casos de negligência, casos de abuso, casos de violência dentro da família, que tem que ser levados em conta. A grande coisa desse livro é que a Sue e a sua família, que é o Tom, o pai do Dylan, e o irmão do Dylan, não perceberam nada, nenhuma mudança de comportamento do Dylan. Pelo que a mãe descreve, ele sempre foi uma criança e um adolescente, assim, um pouco tímido, mas assim, nada de comportamento fora do normal, sabe? No final da adolescência, ele começou a querer se isolar um pouquinho no quarto, de vez em quando responder pra mãe, mas ela achou que isso fosse um sinal normal da adolescência. E depois ela descobre que é um sinal também, pode ser um sinal de depressão. Bom, enfim. Desculpa, gente, eu tô fazendo esse vídeo sem roteiro, total. Eu não costumo fazer isso, mas é muito difícil traçar um roteiro pra esse livro. A Sue parte do momento em que ela ficou sabendo da tragédia. No primeiro momento, ela atende o telefone, o marido dela avisa que teve um tiroteio na escola do Dylan, e ela, desesperada no trabalho, vai pra casa, não sabe o que pensar, porque ela não sabe se o filho dela tá ferido, ela não sabe que ele foi o responsável, né, que ele foi o atirador. Ela tá com medo de que ele possa estar ferido ou morto e tal. Até que ela chega em casa, a polícia vai na casa dela, começa a revistar as coisas, e ela descobre que o filho dela estava morto, o que já deixa, assim, em choque. E depois ela descobre que o filho dela foi responsável pela morte de tanta gente, pelo sangue de tanta gente que ocorreu ali, e ela fica sem reação, absolutamente. Então ela descreve esses primeiros momentos, esses primeiros pensamentos que ela teve, uma negação muito forte. Ela dizia, assim, é impossível, é impossível que o meu filho tenha feito isso. Muito menos de livre e espontânea vontade, assim. Ela acreditava que o filho tivesse sido coagido ou drogado pra chegar a um ponto desses. A família inteira entra num período de luto muito difícil, porque ninguém os deixa em paz. A sociedade como um todo começa a jogar a culpa pra família, eles têm que se esconder em algum lugar com medo de que a sua casa seja atacada, invadida, depredada, de que alguém da família sofra alguma violência por ser parente do Dila. E ao mesmo tempo ela encontra também muita solidariedade. Então, é um livro muito humano, sabe? Apesar de tudo que essa mulher passou, e eu não acho que ela seja isenta de responsabilidade, de nada, mas eu acho que ela não pescou os sinais. Acaba mostrando como o ser humano pode ser ruim e como ele pode ser bom também, sabe? Então, teve uma passagem que me emocionou muito, que foi uma demonstração de solidariedade dos vizinhos da Sul para com a família. Tava todo mundo contra eles naquele momento, e aí eles viram, acho que foi na TV ou no jornal, os vizinhos estendendo uma faixa na frente da casa deles, assim. Nós estamos aqui pra vocês. Que eu achei uma coisa extremamente bonita. Bom, enfim, depois desse primeiro momento, em que ela tem que lidar, inclusive, com um monte de advogados e de lei e coisas assim, que é uma coisa que, geralmente, quando morre alguém da sua família, quando morre um filho, você não tem que lidar, a não ser em circunstâncias extraordinárias, que foi o caso. Ela entra num período de luto, assim, de depressão, ela não quer fazer nada, sabe? Ela não quer levantar da cama, ela não quer trabalhar. E no livro ela começa a fazer uma retrospectiva da vida do Dylan. Então, desde que ele era criancinha, quais eram os traços da personalidade dele, que tipo de aptidão ou de habilidades ele demonstrava. E pelo que ela diz, obviamente, todo esse livro é um discurso da mãe do Dylan, não é a verdade. Mas pelo que ela diz, não tinha nada de errado, aparentemente, com o Dylan. E por isso, ela não percebeu nada. Então, esse livro é meio que uma tentativa dela de voltar no tempo e tentar pescar alguns sinais que ela não percebeu na época. Você sente uma dor muito grande, não só por ter perdido o filho, e nem só pelo filho também ter sido culpado por um grande número de... por um sofrimento tão grande, né? Mas também você sente uma certa culpa por parte dela de não ter conseguido ajudar o seu filho na época que ela poderia ter feito alguma coisa. Pelo simples fato dela não ter notado nada de diferente nele. Então, mexe com o nosso sentimento, sabe? Depois disso, ela faz uma parte, depois de contar a infância e a adolescência do Dylan, ela fala sobre o ataque em si, porque ela viu o vídeo do filho dela entrando na escola, atirando, que era uma coisa que ela não acreditava até ver, né? Foi muito chocante pra ela, ela ficou com raiva do filho. Ela viu que ele estava ali também por livre e espontânea vontade. Ele e o outro atirador deixaram alguns vídeos meio que explicando, mas não exatamente por que eles fizeram aquilo. E aí ela parte pra um momento um pouco mais técnico do livro, em que ela conta um pouco sobre depressão, sobre alguns sinais que ela podia ter reconhecido e que não sabia que eram sinais. Ela fala sobre bullying, ela fala sobre suicídio. Enfim, ela começa a parte mais analítica do livro, em termos de doença mesmo, de comportamento agressivo e tal. Então, o que a gente percebe é que é um livro doloroso, sim. Foi um livro que mexeu demais comigo. O meu sono ficou muito atrapalhado enquanto eu estava lendo esse livro. Foi um livro pesado. Mas eu acho ele importantíssimo. Eu acho que, além de alertar e de trazer mais informação pra gente a respeito de algumas circunstâncias, por exemplo, a questão do suicídio, da depressão, que às vezes a gente deixa passar ou minimiza. Além de tudo isso, ele dá voz pra uma pessoa que, geralmente, a gente não quer ouvir. Porque a gente acha que é culpada. Então, a mãe do Dylan, ela é muito escorraçada, né? Ela é considerada responsável pelo massacre do filho. E não tô dizendo que ela não é indiretamente, mas eu acho que ela tem o direito de contar o lado dela. E, pra mim, a grande importância desse livro tá aí. Dar voz a alguém que ninguém quer ouvir. Ou que ninguém se dispõe a ouvir no primeiro momento. Eu recomendo muito, muito, muito esse livro. Foi um dos melhores que eu li no ano. E, por isso, eu quero sortear um exemplar pros meus inscritos. Eu pedi pra Ana, do Grupo Editorial Record, pra separar pra mim um exemplar do Acerto de Contas de Mamãe, pra quem quiser participar do sorteio, tá? E ela, gentilmente, disse que tudo bem. Só que o livro não tá comigo, que vai pra vocês. Eu vou mandar para o Grupo Editorial Record o nome e o endereço da pessoa que ganhou. E eles mandam diretamente de lá pro vencedor, tá bom? Então, fica atento às regras pra poder participar. Da outra vez que eu fiz um sorteio, teve gente que cumpriu errado as regras. Eu até mandei e-mail falando, ó, você tem que colocar direitinho e tal. Dessa vez eu não vou falar nada. Eu só vou explicar as regras. E quem fizer errado, se for sorteado, não vai ser contemplado, tá bom? Não vai ser considerado válido. Então, o que você tem que fazer pra poder participar? Primeiro, ter endereço de entrega no Brasil. Segundo, seguir o canal Redemunhando, ser inscrito aqui no canal Redemunhando. E eu só vou saber se você é inscrito, se você colocar direitinho no formulário que eu vou deixar aí embaixo, o endereço do seu canal ou do seu perfil com o qual você é inscrito aqui no canal. E o terceiro é preencher corretamente esse formulário. Esse formulário é só a maneira que eu tenho pra entrar em contato com o vencedor e pra conferir se a pessoa é inscrita no canal, tá? Então, o formulário é bem curtinho, só com três informações. E eu peço que realmente se inscreva, só quem está interessado no livro, assim. Eu não quero que esse livro fique parado na estante de ninguém, tá bom? Só se inscreva se você quiser muito ler o livro. Mas eu acho que muita gente vai se interessar porque é um livro, assim, arrebatador. É um livro impressionante, tá bom? Então, quem quiser participar, então, se inscreve, se inscreve no canal, se inscreve no formulário. Eu vou fazer o sorteio no dia 31 de julho de 2016, que é domingo. Então, vocês podem se inscrever até o dia 30, às 23h59, tá bom? Se você puder, compartilha esse vídeo pra que mais pessoas fiquem sabendo também do sorteio e sobre o que o livro trata, que eu acho importante que esse tipo de livro seja divulgado. É, agradeço muito vocês terem assistido até aqui. Obrigada pra quem acompanhou os VIPs. Dá muito trabalho fazer vídeo todo dia, mas é bom também, dá certo. Eu gosto muito de interagir com vocês. Se inscreva no canal, deixa o seu joinha se você gostou. Esse livro vai ter resenha lá no blog também, já deve estar no ar, inclusive. O link tá aí embaixo na descrição. E a gente se vê semana que vem, quando o canal volta para a programação normal, tá bom? Beijo, obrigada pra todo mundo. Tchau!